Mano, vamos entrar aqui na avenida mais principal, mano, de Londrina. Mano, tô com o meu cavalo aqui, mano, no meio da rua, Zeca. No meio da rua, mano. Você tem medo de ponte, Zeca? Vem, pode confiar. Chama. Ô, tchê, 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 rapaziadinha. É o seguinte, mano. Hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano. No canal do Lada Hornet. É o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou andar, mano, com esse meninão aqui nas ruas de Londrina, papai. Olha só o que eu tenho aqui. Olha só a boquinha. Ah, só a boquinha. Ah, que coisa... Ah, que delícia. Gente, hoje eu vou andar com o meu cavalo nas ruas. E, mano, eu quero ver a reação da rapaziada. E se o cavalo, mano, vai assustar alguma coisa do tipo. Porque tem carro, tem moto, tem trânsito. Então é isso, bebê. Com uma cenourinha aqui pra você dar uma animada. Fechou? Mano, olha só que cavalo lindo, mano. E ele tá aqui, ó. Na minha casa, velho. Tipo, do nada. Algumas pessoas, elas têm cachorro, gato, papagaio, periquito. Eu tenho um cavalo na minha casa, mano. Tipo, tá na minha casa. Tá comendo grama. Tá fazendo bagunça, né, Zeca? Olha lá. Mano, vamos comer um pedacinho aqui. Descer na arenha. Ó o bico, mano. Ó o bico desse bici. Ó o bico. Que coisa linda, Zeca. Juro. Mano, esse cavalo aqui é muito, muito massa. É muito manso, muito forte, muito grande. Pra quem não assistiu o vídeo, esse aqui, mano, é o meu quarto de milha. Meu novo cavalo que eu comprei. E, mano, ele é muito inteligente, tá ligado? Ele faz prova de tambor. E ele é meio someadinho, vocês estão vendo, né? Não para, mano. Deixa eu dar um beijo no C. Dá um beijo. Ó, último pedaço aqui, ó. Fechou? Então é isso, rapaziada. Vamos selar agora o cavalo. Porque, mano, eu vou andar aqui no Lago Capó de Londrina. Que é uma praça, mano, onde todo mundo faz caminhada, anda de bicicleta. E eu vou andar de cavalo, Zeca. Vamos ver se vai dar bom esse bagulho, mano. Juro. Tô morrendo de vontade de fazer isso desde o dia que comprei ele. Não tem mais nada aqui, não, Zeca. Isso aqui é minha mão, Zeca. Então bora lá, rapaziada. Prendi o cavalo aqui. Vamos começar a selar ele aqui, então. Zeca, cuidado com as tuas. Vai derrubar móveis os outros aí, ó. Vai pra cá. Vai pra cá. Colocar aqui a manta no bicho. Chama. E meus amigos, cavalo selado. E, mano, olha a galera aqui, ó. Jogando uma bolinha. Toca pro cavalo. Mano, do nada. Tem um cavalo. É bonito, né? Gui, eu vou andar com ele na rua agora. Primeira vez que eu vou... Mano, eu nunca vi um cavalo assim bonito na rua. De verdade, sempre tem aqueles mais simplesinhos. Esse aqui, a galera vai se impressionar, mano. Tem que ir no shopping com ela. Mano, no shopping. Mano, o que eu quero fazer, rapaziada? Eu quero ir na balada com esse cavalo aqui, mano. Mano, esse cavalo aqui, ele vale o peso de um jetro, irmão. Eu vou chegar na porta da balada, eu falo assim, eu quero ver a novinha. Que vai subir aqui na minha garupa, meu parceiro. Chama, ô, ô, não vem? Vai. Vai? Você vai ver, não vai arrumar só uma não, velho. Tá vendo, Zé? Tá vendo, mano? Eu vou pra balada com esse cavalo aqui, eu vou arrastar os novinhas tudo lá. Mano, vamos nessa então. Então, bora lá, rapaziada. Bora, Léo. O meu bichico aqui. Mano, tô tipo assim, sei lá, mano. Eu vou andar na rua com o cavalo, tá ligado? Entra cá, Zé. Tá bom? Tá bom. Tem que segurar aí? Mano. Então, meu lindo, calma. Subi. Como é que você vai... Calma, meu lindo. Subi, Zé. Mano, vamos passar isso aqui pra cá. Ô, 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 ô. Calma, calmou, calmou. Vamos embora lá, rapaziadinha. Tô indo. Falou, falou. Mano. Mano, isso aqui vai ser muito bom, velho. Chama. Bora, bora, bora. Mano do céu, vai ser muito massa. Você tá doido, Zé? Muito, muito louco. Chama. Vai ser a primeira vez que eu vou andar na rua com o cavalo. Mano, eu quero ir no Burger King, rapaziada, também. Vai ser muito, muito, muito massa. Tipo, imagina eu lá no drive-thru com o meu cavalão esperando, tudo bonitinho. Esqueça tudo, Zé. Nossa, mano, vai ser massa demais. Você tá doido. Vamos embora sair pra rua com ele. E vamos aproveitar, mano. Vamos aproveitar. Eu acho que eu não vou passar nem no portão. Foi isso aqui. Já era, ó, tudo no portão. Não, rapaziada. É o seguinte, mano. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui o site da Blaze. Agora e a coisa. Morou. Primeiramente, você tem que ser maior de 18 anos. Jogar com responsabilidade. Mano, entrar nesse primeiro link que tá aparecendo aqui no vídeo, mano. E já fazer o seu cadastro usando o meu bônus. Pra você ganhar um bônus de boas-vindas. De até mil reais. E também quarenta rodadas grátis. Mas, Léo, qual que é o bônus? Esse aqui, ó. Léo 2022, beleza? Você usando esse bônus aí, você vai ganhar com certeza. Se for o seu primeiro depósito, demorou? Então é isso, rapaziada. Já tô aqui no site da Blaze. E hoje eu vou jogar com vocês o Crash 1, mano. Só que antes de você jogar, você tem que se atentar pra ver se você tem dinheiro na sua banca. Eu tô com sete mil novecentos e quarenta e um. Se você não tiver dinheiro ainda, ó. Só clicar aqui, ó. Em depositar. O depósito é feito pelo Pix. Então já cai na hora na sua conta pra você começar a jogar. E também o depósito mínimo é de vintão. Demorou, rapaziada? É isso. Depositou o dinheiro, mano. Já tá com o dinheiro na conta. Bora forrar, Zezé. Então bora jogar, rapaziada. Ah, mas, Léo, nunca joguei. Não entendo como que joga. Gente, tá vendo esse gráfico subindo aqui? E o multiplicador crescendo? Quanto o gráfico estiver subindo, quer dizer que você tá ganhando dinheiro. Você pode retirar o dinheiro na hora que você quiser, que você vai ganhar. Agora, se você esperou muito subir e não retirou e o jogo crashou, infelizmente você perde. Então, ó, se atenta nisso e não seja ganancioso, beleza? Então vamos começar aqui o jogo. Vou colocar aqui, ó, dois mil. Chama. Então bora lá, rapaziada. Começou aqui o jogo. O gráfico tá subindo e conforme vai subindo... Mano, tá subindo também minha grana, ó. Eu posso retirar. Se eu clicar aqui, eu já retiro essa quantia de três mil e oitocentos reais. Tá subindo, já tá em dois X. Boa, boa, boa. Mano, eu quero três X, mano. Três X é o que eu quero, três X é a minha meta. Bora, bora, três X. Chegou. Chama, papai. Ganhei seis mil trezentos e quarenta, mano. E tá subindo mais, ó. Poderia ter deixado mais um pouquinho. Mas, mano, seis mil reais também tá no valor muito bom, tá ligado? Então, acabei de subir minha banca pra doze mil reais e pra sacar é muito fácil. Só você clicar nesse bonequinho aqui, clicar em sacar. O saque é feito pelo Pix. E, mano, você já retira o seu dinheiro da Blaze sem buroclacia nenhuma, tá bom? Se você tiver alguma dúvida aqui no site da Blaze, conforme os jogos, mano, tem um suporte 24 horas por dia pra te ajudar caso você tenha alguma dúvida, demorou? Então é isso. Vem jogar na Blaze que é a melhor plataforma que tá tendo, meu parceiro. Vem, chama, papai. Então bora lá, rapaziadinha. Mano, tô com o meu cavalo aqui, mano, no meio da rua, Zeca. No meio da rua, mano. Chama! Mano, tamo indo em direção ali ao lago Igapota, tá ligado? Mano, esse cavalo aqui chama atenção demais, é muito bonito e tá doido. Mano, no meio da rua, velho, os carros tão passando do lado. Aqui no assalto eu não quero correr muito com ele não, porque ele tá com ferradura. E aí tô com medo dele escorregar, machucar, tá ligado? Então vamos bem devagarzinho. Ali embaixo vai dar pra gente dar uma aceleradona nervosa. Ô, Zezé! Vem pra cá. Chama, Zé! Mano, no meio da rua, mano. Tô andando de cavalo no meio da rua. Muito louco, juro, juro, juro. Ô, meu meninão. Quem é o menino mais lindo dessa vida, Zé? Quem que é o meninão com cabelo gostoso, Zé? Não empolga, não. Não empolga, não. Mano, vamos entrar aqui na avenida mais principal. Mano, de Londrina. Chama. Vamos ver se a gente vai conseguir andar aqui, ó. Mano, eu acho que é melhor a gente andar ali na grama, né? Chama, Zé. Mano, será que a gente vai conseguir andar aqui? Atravessamos. Pra cá, vamos pra calçada. Aqui, pra cá. E chama, galerinha. Conseguiu atravessar a rua? Mano, essa rua aqui é muito movimentada, Zé. Juro. Oi. Opa, não escorrega, não. Para aqui, papinho. Oi. Mano do céu. Esse cavalo chama atenção demais, velho. Vai, demais, demais. Muita atenção, juro. É por isso, rapaziada, que eu não quero correr com ele. Porque o asfalto, ele escorrega, tá ligado? Ele tá com ferradura. Olha, até para. Pra faixa. Chama, Zé. Pera aí, pera aí. Não vai pra atravessar, não. Mano, a gente esperando no meio da rua pra poder atravessar, Zé. Valeu, Zé. Mano, no meio da rua, mano, andando de cavalo. Que isso? Que isso? Mano, olha isso aqui, Zé. Mano, que rolê nervoso, mano. Que rolê diferenciado, juro. Nossa, mano, eu tô amando. A gente já tá quase chegando no lago. Mano, eu quero ver muita reação da galera no lago. Aqui, mano, é o lago onde que o povo corre, tá ligado? Chama, Zé. É aqui que a gente vai, ó. Só que eu quero andar, mano, por essa graminha aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu não quero andar aqui no asfalto. Nem na grama. Eu quero pegar. Nossa, mano, que pôr do sol é esse? Que que é isso? Juro. Aí agora ele ficou na grama, já ficou mais firme. E, mano, é aqui, rapaziada. Olha até... Começou até pular, Zé. Começou até andar mais rápido. Mano, é isso. É isso que eu quero, Zé. Nossa senhora, mano. Olha que pôr do sol lindo. Nossa, mano. Aqui vai ser muito massa de andar, mano. Juro. Juro pra vocês. Nossa. Mano, olha isso. Que paisagem linda. Nossa, mano do céu. Que massa, que massa. Chama. Rapaziada, não tem uma pessoa que não olha pro cavalo, mano. É tipo assim, muito, muito, muito diferente, tá ligado? Imagina você estar na sua cidade aí, em São Paulo, no Rio de Janeiro, qualquer cidade que você tiver aí. Mano, um cavalo no meio da rua. É o que eu tô fazendo agora, tá ligado? Pô, mano, ninguém tá entendendo nada. Chama. Nossa, que massa, mano. Aqui é a minha cidade. Eu amo Londrina. Oi, boa tarde. Oi. 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 Rapaz, é aqui, ó. Chegamos. É aqui que a gente vai andar de verdade. Bora? Bora, cavalinho. É aqui, mano. A gente vai pegar esse triozinho aqui. Que aqui é de boa pra ele. Olha que massa, mano. Chama. Olha que gostoso, rapaziada. Esqueça tudo, Zé. Chama. Olha isso aqui, que gostoso. Freia, freia, meninão. Vai. Ui. Cuidado aqui. Cuidado aqui, Zé. Mano, saímos agora da calçada. Vamos descer ali pra grama de novo. E chama, Zé. Bora, bora, bora. Chama. Nossa, mano. Que massa, juro. Uiu. Olha que louco, rapaziada. Chama. Chama, papai. Vira pra cá. Bora. É isso. Nossa, que delícia, velho. Uiu. Nossa, que louco, mano. Juro pra vocês. Juro, rapaziada. Que massa. Cuidado a escorregar aqui, hein, bebê. Vamos devagarzinho. Olha que galope gostoso. Olha a moça aqui na frente. Que massa, velho. Opa, boa tarde. Que massa, mano. Olha se for do sol, galera. Vai. 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 Ai, que delícia, mano. Juro. Que cavalo sensacional, rapaziada. Ó. Ih. Chama. Opa. Chama, galera. Nossa, mano. Que massa. Juro. Você tá doido. Vamos ver se ele passa a ponte. Bora. Ui, travou. Você não passa a ponte, não? Pode ir. Vai. Oxe, travou, botou de ré. Uma pontezinha. Travou pra ponte, Zeca. Que massa, mano. Ela tá no meio da rua. Oi. Tudo bom? E aí, beleza? Tudo bom? Aí, galera. Que massa, mano. Final de tarde. O lesão com o cavalo. Mano, aqui na praça, tá ligado? Aqui no Lagapó. Ah, mano. Que da hora. Juro. Que da hora. Eu vou correr ali, ó. Naquela grama que tem ali. Porque, mano, é bem mais aberta. Vai ser bem mais da hora. Só tem que atravessar o cavalo pro outro lado da rua. Rapaz, rapaz. Vamos esperar aqui pra atravessar. Porque, ó. Não para de vir carro, hein, meu parceiro? Nu. Ó o cavalão. Dá tchau pro cavalo. Pode? Aí, até virou. Ela é linda, né? É menino. É menino. É. Ele ainda não tem nome. Vai ter nome esse dia. Tchau. Vai lá. Bora. Opa. Trupeca, não. Rapaz, mano. Que bagulho louco, velho. Mano, ó um monte de cara passando, olhando. Ninguém entendendo nada. Ninguém tá entendendo, tipo, nada. Tá ligado? O cavalo. Ele tá ansioso pra atravessar a rua. Mano, olha o tanto de carro, Zé. Bora, 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 meninão. Chama, Zeca. Pode ir. Aí, ó. Na grama você pega confiança, né? Na grama você pega confiança, né? Tá, pega. Na grama você pega confiança. Agora no assalto você anda de bagarzinho, né? Rapaziada, de verdade, mano. Já deixa muito like nesse vídeo. Porque quem é youtuber que faz isso pra vocês, mano? De verdade. Quem? Eu quero chamar todos meus amigos que tem cavalo, mano. Pra fazer esse rolê comigo. Fazer um motovlog de cavalo, tá ligado? Todo mundo fica com esse cavalo, né? Você pega e sai de casa, vem pra cá no campo, ó. E, mano, vai dar uma voltinha de cavalo. Aí, ó. Chama, bebê. Ressa tudo. Bora. Mano, que cavalo gostoso, velho. Juro. Que cavalo massa. Ihuuu. Massa, mano. Não vamos no campo, não, porque vai que eles cagam. Tá ligado? Vai. Vamos pra cá, vai saber se ele solta um barroso bem aqui no meio do campo. Tem uma quadra aqui atrás, rapaziada. Ai, que massa, mano. Dar uma voltinha com ele aqui no meio do mato. Nossa, mano. Vou colocar golpão na cabeça pra mim dirigir um pouco melhor ele. Pra mim dar uma acelerada. Vamos ver se dá. Mano, ele que tá correndo e eu que tô cansando. É difícil porque esse motovloga é o cavalo, mano. Então ele pode cair. Rapaz, mano. Vamos dar uma voltinha com ele aqui. Pra cá. Bora, meu filho. Bora. Chama. Vai. O chapéu caiu. Que bom, Pedro. Bora. Chama, pai. Vambora. Treiou, treiou. 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 Caraca, mano. Que massa. Vamos voltar lá e pegar o chapéu. Nossa, que massa, velho. Juro. Que campão louco pra correr. Nossa. Bora. Três, dois, um, hein. Vai. 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 Vambora do Zeca. Chama. Treiou. Nossa, mano. Que rolê massa. Juro, rapaziada. Juro que eu tô amando esse rolê. Luz. Nossa, mano. Tô amando o rolê. E aí? Cadê? Olha ali. Chama, molecada. Você não anda de cavalo, não? Só de bike? Tá certo. E aí, moleque? Você tá na boa? Bonito, né? É isso. Fala, rapaziadinha. Valeu, mano. Dá uma vartinha. Bora, bebê. Tá que de uma mão eu aguento você sem cair. Bora até ali de uma mão? Vai. Vai. Isso. Boa. Isso. Boa. Boa. Bora. Isso. Boa. Isso. Cuidado. Freia. Freia pra ir cair. Uou, você pulou, viado. Tá boa, meu cavalo pulou, viado. Tá boa, viado. Luz. Bora. Freia. 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 Freia, Zeca. Que susto. Pra passar reto nos carros, ela vai morrer. Mano, esse cavalo aqui é muito bom, velho. Muito, muito bom. Pode atravessar. Pé na faixa pro cavalo. Correga não. Bora, bora. Chama, Zeze. Mano, ele tá de ferradura, rapaziada. Então, no asfalto, assim, ele fica muito com medo de escorregar. Mano, vamos ver se ele vai aqui. Eu vou ensinar ele a passar ponte. Vem cá. Você vai aprender a passar ponte hoje. Você vai vir. Você tem medo de ponte, Zeca? Vem. Pode confiar. Pode confiar. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Pode confiar no pai. O pai não vai colocar o cê no buraco, não. Entendeu? Pode vir. Ó. A vista lá. Tá vendo? Viu? Pode vir. Perdeu o medo de ponte? Perdeu, meninão? Perdeu o medo de ponte? Coisa linda do pai. Coisa linda do pai. É, você é lindo. Subir aqui. Chama, Zeca. É isso, rapaziada. Mano, esse foi o rolezão que eu dei aqui com o meu cavalo. Mano, foi muito, muito, muito massa. De verdade mesmo. Amei, mano. Juro. Cavalo pra andar na rua, pra andar aqui no lago. É a coisa mais linda que tem. De verdade mesmo. Falei pra vocês, mano. Que dá pra entrar com um cavalo. Algum rio que não, né? Que não seja nem perigoso pra mim, nem perigoso pro cavalo. Mas eu acho que cavalo entra no rio, mano. O que vocês acham? Cavalo entra ou não entra no rio? Num lagão desse assim, ó. Eu acho que entra, hein? Só tem que ter como entrar e ter como sair. Senão ferrou. Mas eu acho que cavalo nada. Cavalo faz um monte de bagulho. É isso, mano. Gostou desse vídeo, meninão? Você gostou, meninão? Olha aí, mano. Tá todo suado já. Tá começando a querer suar. Muito massa, mano. Se vocês gostaram desse vídeo, rapaziada, já deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, deixa aí algum comentário que você quer que eu gravo com o meu cavalo. Demorou? Eu vou deixar ele mais uns dias lá em casa. E eu quero, mano, muito ir no burguetinho de cavalo. Eu quero ver a reação das pessoas do burguetinho. Vamos ver se vai dar certo esse vídeo. Se eu não vou ser parado pela polícia. Eu não sei se pode andar de cavalo na rua. Tomara que não dê nada. Mas, mano, eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu acho que vai dar tudo certo. O cavalo tem documento, tá no meu nome, tudo certinho. Então, vambora. Vambora, Zezé, que é linda, hein? É isso, rapaziada. Bora? É isso. Mano, olha como a gente já está sincronizada. Esqueça tudo, Zé. Esqueça tudo, Zé. Chama. Oi, Zezé. Cheguei. Chama, papai. Mano, que olhadão que eu dei, hein? Rapaziada, vocês viram. Que o bagulho foi insano. Mano, ali, ó. Andou tudo, tudo, tudo. Foi lá, todo lado, correu. E é isso, mano. Vocês gostaram desse videozão? Já deixa muito o seu like. De verdade mesmo. Porque esse cavalo aqui é incrível. E eu quero gravar aquele vídeo pra vocês, mano. Fui no Burger King de cavalo, mano. Vocês querem que eu grave isso? Nem se dá. Tô com medo da polícia. Tô com medo dos carros. É longe daqui. Mas, mano, vambora. Eu vou no meio dos carros ali. Eu não sei o que eu vou fazer. Vou de boinha com o cavalo. E vamos ver qual que é a reação das pessoas no Burger King. Chama, papai. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.